Cara, esse bicho tá impossível de pegar, ele vai deitar meu time todo sozinho, velho. Olha, o Gumi tá muito forte, velho. Nintendo Oficial é na 03 Games. Compre seus jogos e cartões com segurança, use Pix, parcelem até 6x sem juros e receba direto no seu e-mail. Link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo gravioso. Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aí da DLC The Teal Mask, né? Joguei meu Pokémon Violet. Jogo aí do Nintendo Switch. Nós vamos ter que sair aqui do Lamassau, né? Vamos ter que voltar aqui pra cidade de Moussui. Nós vamos voando pra lá, né? Porque é nóis que voa bruxão. Aproveita aí e deixa seu like, por favor. Deixa gostei e seu joinha. Essa DLC tá durando bem mais do que eu esperava. E vamos ver como é que vai funcionar agora, né, cara? Capturamos bastante Pokémons. Vimos a mensagem final. Eu vou dar uma passadinha aqui no centro Pokémon, né? Porque a galera toma umas porradas violentas, velho. Ah, tá complicado, cara. O time tá bem equilibrado, tá ligado? Mas eu sei que podia ser melhor. Podia fazer umas paradinhas um pouquinho melhor. Inclusive tem um símbolo de Libelula aqui bem estranho, né? Nós vamos então entrar aqui no centro comunitário. E a gente tem que dar uma descansada, né? Tem que ir pra cama. Ó um Clefable aí. Diga então. Presença. Eu vou dar uma dormida até amanhã. Tô pronto, tô pronto pra dormir, por favor. No dia seguinte... Opa! E aí, rapaz? Belezinha? Boa dia, Guioss! Carmaine queria que eu te dissesse que ela está esperando a casa dela. Ela disse... É melhor você chegar logo. E não me mantenha esperando. Bom, não me deixe esperando, né? Belezinha. Provavelmente a Carmaine quer lutar de novo, cara. Ela não desiste, velho. Tipo, a mina não aceita derrota, mano. Ó, belezinha. Tá tranquilo. A gente vai até lá de boa. Ó, tá chovendo, tem dois de sua boa aqui. Qual é a chance disso, velho? Passar pela grama, porque eu sou moleque radical, né, velho? Passar pelo moleque do Vulp, que sempre faz o mesmo caminho. Engraçado pra caraca, né? Os caras não mudam os NPCs. Eles estão usando a mesma área. Pô, pera aí que tem um negocinho ali em cima. Calma aí que eu... Que periqueteu. Eu vou pegar o periqueteu aqui. Pegamos aí tumba de pedra. Vamos falar com a Carmaine. Fala, minha linda. Tudo bem? Gioz, você demorou, hein? Nós queríamos falar com você antes do Kiki acordar. Eu queria consertar a máscara do Ogre Pong, mas... Eu vou precisar de mais um material se eu quero fazer um bom trabalho. Sim, de acordo com o Vovô, nós precisamos pegar um Crystal Cluster. Do fundo do Lago de Cristal. Digo, nós podíamos devolver a máscara como está. Mas eu acho que vai deixar o Garpon bem feliz se consertarmos primeiro. Eu aposto que sim. Especialmente agora que eu ouvi a história verdadeira. Eu só quero que o Ogre Pong seja feliz, sabe? Eu tenho certeza que o Ogre Pong vai ficar feliz em saber que você se importa tanto com ele. Não é verdade? Olha o Kiki aí. Bom dia, vovô. Ah, bom dia, Kieran. O Kiki, é melhor você ir matar tempo em algum lugar. Sim, 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 sim. Vou fazer o que você quiser, irmã. O quê? Eu não quero esse tipo de atitude vinda de você. Eu tenho coisas pra fazer, ok? Nossa, a mina é 100% pistola, né? Qual é o problema dele? Ele está bem fora do normal desde ontem. Eu não sei. Ele passou o entardecer no seu quarto sem ter comido muito no almoço, no jantar, né? Porra, que porra. Deve ser coisa de adolescente ou algo assim. Acontece. Teria sido difícil fazer as coisas com o Kiki agarrado em você, Gios. Eu acho que as coisas funcionaram a nosso favor. O Lago de Cristal fica no topo da Montanha Oni. Eu normalmente não sou muito fã dos estrangeiros subirem a montanha, mas eu acho que podemos fazer uma exceção pra você. O que o Kiki me diz de você e eu darmos uma escalada pra encontrar um Crystal Cluster? Ah, mas eu vou ter que saber onde é que se sobe, né, cara? Tipo, eu me perdi total naquela Montanha Oni, velho. Nem vocês lembram, eu me ferrei bonito. Tá, a gente não pode andar com o Miradon ali. É que não tem espaço, né? Olha só, então agora... A gente vai ter que dar uma boa explorada. Pra procurar pra onde é que a gente vai, tá? Mas realmente tá meio complicado. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter que dar toda a volta, pessoal. É por lá, olha. Olha só. Então a gente vai ter que vir tudo por aqui. Nós vamos usar o Fly aqui pro Paradise Barons, que é onde a gente foi da última vez, né? E a gente vai prosseguir o caminho dali. E, infelizmente, eu não sou o Homem-Aranha e nem o Homem de Ferro. Eu não posso voar ou soltar teia pra escalar, né, cara? Então nós vamos ter que dar o nosso jeito, fazer os nossos corres pra chegar lá. Os pokémonzinhos aqui, que a gente já pegou. Sandrish Lash, Mudbray, Bounsley, Sanchuru. Bastante pokémon aqui, os Spoinks. Mas a nós realmente agora não interessa muito, pessoal. A gente tem que realmente subir a montanha. E é o que vai nos ajudar. Aparentemente eu peguei todos os pokémons aqui. Tem uns itenzinhos espalhados, que eu vou passar depois. Mas provavelmente depois de terminar a história dessa DLC, a gente vai fazer live aqui no YouTube, tá? No canal do YouTube mesmo e na Twitch também, é claro. E nós vamos estar trazendo aí, então, o que faltou pegar. Belezinha? Então, fiquem tranquilos aí que a gente vai tentar pegar o máximo número de pokémons possíveis pra tentar completar o que der. Tem uma bela desviada ali, velho. Tem uns Yama aqui, uns Monkey. Tem um Graveller daqueles... Ah, não, é o normal. Tá, mas eu tenho o Graveller. Eu acho que eu não tenho o Graveller, cara. Graveller, eu tenho você? Não? Vamos jogar um Quick Ball. Cara, eu já devo ter gastado. Tranquilo, eu devo ter gasto, na verdade, né? Cara, umas 40 Quick Ball nessa DLC, pelo menos. Pegamos direto o Graveller. O problema é o Golan, né, cara? Vou ter que conseguir alguém pra trocar, velho. Vai ter que passar de volta, né? Vamos dar uma olhada aí no Graveller. Pokémon pedra, pedra e solo. Pedras cobertas de musgo são a comida favorita do Graveller. Ele consome até uma tonelada delas por dia. Fazendo um barulhão enquanto mastiga. Cara, vocês tem noção que eles comem mil quilos de pedra por dia? Cara, pra onde é que vai essa pedra toda aí, velho? O cara tem que dar uma liberada nessas pedras aí depois, né, velho? Vamos dar uma olhada no que tem aqui, bonitinho. Vocês viram que aqui na parte da grama, o jogo fica um pouco travado, né? Cai um pouco o que a gente chama de FPS. E, tipo, quanto mais FPS tiver, galera, mais suave são os movimentos. Eu não gosto desse bicho aí. Nem sei se eu tenho, mas não gosto. Esse Greedent aí, né? Tem horror aí, ele. Pegamos o Surf. Sempre bom, o Surf é um time bem bom, galera. Ele já foi um HM no passado, né? É que hoje, todas as coisas eu posso fazer com o meu Pokémon. Só que a parada... Eu tenho você, Cisney. Deixa eu ver. A parada é que antes eu precisava de Pokémons pra isso. Precisa botar Surf num pra nadar, Fly no outro, pra voar e por aí vai, né? E agora tá tudo nas funções de um Pokémon só, então eu não sou obrigado a ter. Cara, a Quick Ball tá flutuando. Isso aí é zica, velho. Não faz sentido nenhum. Bom, pegamos Suana. Chegamos no level 62. Ele quer aprender Dança do Dragão dos Dragão. É muito boa. Eu acho que eu vou tirar o Thunder, cara. Thunder eu erro muito. E eu já tenho um Raichu, né? Claro, você pode argumentar que o Surf também eu já tinha Pokémon pra substituir. Mas tá tudo certo. Suana, o Pokémon pássaro branco, tipo água e voador. É dito que muitos artistas se inspiraram na visão de um Suana, realizando uma linda dança à luz. Do Crepúsculo, né? Do Entardecer. Na verdade, do Entardecer, né? Crepúsculo seria Twilight. Quem já viu aqueles filmes dos vampiros lá, é Twilight o nome. Tem um Gáridus ali. Vamos só atravessar aqui por cima. A peça dos Pokémon, acho que a gente tem tudo. Eu não sei se eu tinha aquele Surf Kit. Mas como eu disse, depois a gente pega... Eu acho que eu não tenho você. Não tenho você? Deixa eu ver. Você tá no meu time já? Tipo, você tá no meu Pocket já? Não, não tenho Lurantes. Level 69, né cara? Muito mais forte que meus Pokémons atuais. Do que mesmo assim, a experiência destinerador conta bastante, né pessoal? Ah, escapou. Tá, nós vamos tomar uma Solar Blade. Só que pra isso, ele vai ter que acumular sol que nem se fosse um raio solar. Nós vamos dar um Dragon Pulse. Porque se eu mandar um Furacão, provavelmente eu vou matar o Lurantes, cara. Ó, demos um crítico, inclusive. Vamos tomar uma Solar Blade. Porque a gente é voador, né? Beleza, dá pra resistir. Deixa eu ver aqui. Ultra Ball. Ultra Ball. Vai! Não! Ai não, ele tem fotossíntese, cara. Ah, ele cura HP, velho. Ah, tá cheio de vomita esse Pokémon, cara. Acho que não vai valer o trampo de pegar ele, velho. Vou ter que usar de novo o meu ataque. Lâmina de Folha. Eu lembro muito do Grovile usando esse ataque, cara. Até o Sceptile também, né? Ah, beleza. Mais uma Solar Blade. Vai absorver de novo luz. Se ele tivesse Sunny Day, que é o ataque de ensolarado, ele podia usar direto, né cara? Sunny Day tanto permite esses ataques que carregam luz, como dá mais dano com ataques do tipo fogo. Bom, pegamos aí, Lurantes. Tá de boa. Yes! Tamo junto! Ok, 64, 61. Lurantes. Muito tempo e esforço é necessário para manter as cores vívidas das suas pétalas. Esse Pokémon... Ah... Tentatividade? Do treinador ao teste? Eu não sei o que é Tentiveness. Tentatividade? Seria tradução? Eu não sei, velho. Vamos dar uma olhada por aqui. Ah, não. Vamos pra cá. Vamos seguir por aqui, galera. Eu tô com a impressão... Deixa eu só ver se eu tenho esse Serskit, porque isso tá... Não é no Serskit ou era? Nossa, acho que eu tô confundindo tudo. Bom, mas eu tenho a impressão que eu tava indo pro lado errado, velho. Vamos tentar seguir a correnteza e ver onde isso vai nos dar. O problema é que aqui tem uma baita de uma cachoeira, né, cara? Eu vou tentar subir pela lateral, mas... Isso aqui tá muito confuso, velho. Eu não sei se vocês se perderiam também, mas eu sou muito ruim de localização, sério. Tipo, às vezes se você me deixar a três quadra da minha casa, se eu não tiver um mapa, eu me perco, velho. Tipo, esse é o nível, velho. Nós temos um Primeape? Ou não temos um Primeape? Deixa eu ver. Eu tenho você, Primeape? Primeape! Tem você? Não tenho. Tá bom, Primeape. Entra na Quick Ball aí pra paz do senhor, por favor. Entra aí, amiguinha. E cá? Ah, e não, Primeape! Nossa! Ele se explodiu e explodiu o meu Dragonite. Aí foi triste. Nossa, aí machucou. Machucou meus sentimentos aí. Foi complicado. Cara! Essa DLC pra subir essa montanha... Tá um inferno, cara. Deixa eu ver se eu consigo ficar ali, velho. Se o meu voador vai bonitinho aqui. Nós vamos ter que achar um meio de subir a montanha, nem que seja na base do bug, velho. Ou eu vou começar a bugar esse jogo. Eu vou tentar subir no lugar errado, velho. Deixa eu... Deixa eu me achar aqui. Porta pra mim! Galera, eu tô voando pelas paradas e eu encontrei uma aberturazinha do nada aqui, velho. Vamos ver se essa caverna vai dar em algum lugar, velho. Nossa, sério. Eu tô muito perdido, velho. Quem assiste One Piece aí eu tô mais perdido que o Zoro, velho. Moral, eu tento ir pros lados e eu volto sempre pro mesmo lugar. Olha. Tem um Tínamo aqui. Vamos ver. Acho que Tínamo eu não tenho, né? Eu já usei o Electross, a evolução dele. É bem bom, velho. Tem um Pokémon elétrico bem poderoso. Ele conta com bastante ataque físico, né? Mas eu acho que é um bom Pokémon também, assim. Mais forte que o meu Raichu? Talvez. Talvez seja mais forte que o meu Raichu. Vamos olhar daí na Pokédex. Tínamo, ou Pokémon, peixe elétrico. Não é elétrico, né? Esses Pokémons se movem em grupos. Eles têm um órgão gerador de eletricidade. Então eles descarregam a eletricidade e estão em perigo. Eles dão um choque, né? Começou... Começou a dar o sensor de treta do bicho, o bicho dá um choque em quem chegar, velho. Aí. Ah, tem o Wooper. Eu tenho o Gumi. Deixa eu ver. Gumi? Oi? Tudo bem? Deixa eu ver uma coisa. Jogar uma Quick Ball aí nesse Gumi. Pera. Ah, velho. Usou Curse ainda, velho. Nossa, eu ainda tô no meio da água, né, cara? Pokémonzinho é dragão. E ele ainda aumentou a defesa. Nossa, eu tô muito lascado. Cara, eu vou usar um Extreme Speed e ver no que que dá, velho. Acho que não vai dar nada de dano. Ah, você deu de metade da vida. Tá bom. Olha, ele vai usar Curse de novo. O que que acontece? Ele perde velocidade, mas ele aumenta o ataque e aumenta a defesa. É um movimento arriscado. Mas, na verdade, é bem bom, cara. Tô pra te dizer aí que é um ataque bem, bem decente. Vou tentar jogar uma Ultra Ball nesse Gumi. E vamos ver se ele fica, né? Nossa, mas o Gumi tá... Vai dar um Dragon Pulse ainda. Olha aí, o Dragon Pulse dele é forte, cara. Imagina quando esse bicho vira a Gumbra. Fica, velho. Ah, mano, na moral, velho. Tá, nós vamos usar um ataque físico agora. Eu vou ter que usar um ataque que vai me causar dano. Mas eu preciso reduzir a vida desse Gumi. Esse Gumi tá muito forte, velho. Vamos dar um Fair Blitz. Toma dano de volta. Beleza, como ele se defendeu... Tá de boa. Nossa, ele tem ataque de água. Nossa, amanei. Ô, Gumi. Na moral, velho. Você tá no 65. Esse é o único Pokémon que eu não tô conseguindo pegar? Sério? Fica aí. Fica. Nossa, meu. Ah, esse jogo lixo, cara. Ele derrotou o meu Arcanine. Meteorul de Mimini. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Esse bicho tá impossível de pegar, ele vai deitar meu time todo sozinho, velho. Agora o Gumi tá muito forte, velho. Socorro, cara. Ika! Aê! Pegamos o Gumi! Yes! Belezinha. A Gumi... O Pokémon da pele suave, né? Os chifres do Gumi são excelentes órgãos sensoriais que cobrem todos os cinco sentidos dele. O Gumi capta perigo através da movimentação do ar. Caraca! O Pokémonzinho é zika, né, velho? Já perdemos dois Pokémon nessa brincadeira. Snow Runt? Apareceu do nada, esse Snow Runt. Não tava aí, eu tava. Snow Runt! Ahn. Não temos você também, né? Cara, tá surgindo muito Pokémon. Eu não consigo andar dois passos sem ter um Pokémon novo, cara. Os caras botaram muito Pokémon na CDL-C. Meu Deus, eles socaram o Pokémon. E tem um Sneasel ali. Eu não sei se eu tenho Sneasel. Quase chegamos em 64 com o Scizor. Snizzle... Snow Runt, né? O Pokémon chapéu de neve, tipo gelo. É dito que uma casa visitada por Snow Runt vai prosperar. Ele pode resistir até 150 graus Fahrenheit negativos. Eu não lembro quanto isso dá em Celsius, tá? Eu não lembro o cálculo. A gente usa grau Celsius, tá? E aí, os países com sistema imperial, e basicamente, pra quem não sabe, é o sistema utilizado também pela Inglaterra, tá? Eles utilizam isso aí. Pelo menos eu acho que é isso. É que tem três, né? Tem Fahrenheit, tem Celsius e tem mais um, véi. Eu realmente não tô lembrado... Como é que é o outro, véi. Meu Deus, faz muito tempo que eu não estudo física. Socorro. Tá. Tá, nós vamos trocar de Pokémon. Porque se eu for enfrentar um Sneasel e eu for com o Dragonite, eu tô lascado. Se ele me der um ataque de gelo, eu só explodo, véi. Vamos ver se o Sneasel é bonitinho e fica, né? Já tem o Sneasel, mas ele tá level alto. Eu vou tentar atacar o Quick Ball. Se não der, eu vou derrotar ele, tá? Vamos dar uma chance dele ficar na Quick Ball. Nossa, nem clicou. Deu Scrant ainda pra ser escroto comigo, né? Reduziu um monte, meu, a minha defesa, véi. Vamos jogar no lançar chamas. Agilidade, ok. Tá, vamos mandar um lançar chamas aí. Belezinha. Pô, Sneasel. Só quero chegar no topo da montanha, véi. Ali um Dunsperce. Vamos subindo, véi. Ó. Tem uma bifurcação aqui. O que que tem pra cá? Tá. Deixa eu ver aqui. Tem um laguinho. Tem uns Magikarp. E tem uma Pokébola aqui. Esses Magikarp devem estar quase nos 70, né? Nossa, nossa. Olha o bug. Eu tentando subir. Bom. Calma. O que é isso? Ah, eu já tenho você, véi. E ainda tem que intimidar todo mundo. Nossa, 71. Caraca. Eu vou estar lascado na próxima batalha. Licença. Pentinamo ali. E agora nós vamos subir. Quero que eu não seja beco sem saída. Dá uns no ranch aí também. Virar Frostless, né? Ou Glalie. Olha. É. É um Paloswine? Ou é um Mamoswine? Eu sei que evolui do Swagull, né? É um Paloswine. Tá. Level 72. Que absurdo, véi. E cá. E cá. Yes. Peguei o Paloswine no 72. Tcharanã. E? Paloswine. O Pokémon suíno, tipo gelo e solo. Por causa do cabelo longo no seu corpo, obscure sua visão, né? Bloqueia a visão. E ele continua, tipo, dando investidas, dando cabeçadas, seguidamente, porque ele é maluco. A gente não tem Spoonibull. Eu chamo de sua Bull porque eu falo errado, né? Espero que isso aqui continue, cara. Tá. Lá tem uma pedra. Não, não tem uma pedra. Tem outro caminho. Eu vou tentar ver o que que é ali, cara. Vou tentar voar. Pronto. Ai, não. Não, 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 não. Tu tá querendo me dizer... Agora eu tô triste, de verdade, pela minha burrice. Tu tá querendo me dizer que esse tempo todo eu podia ter escalado a montanha. Só que eu me esqueci, eu literalmente me esqueci que meu Pokémon se grudava nas paredes. É sério? É sério isso que eu sou idiota? Nossa, velho. Eu não sei nem o que falar, cara. Ai, eu joguei no Sneasel. Cara, eu não acredito que eu fui tão burro, velho. Não é possível, velho. Não, não existe... Pessoa mais burra que eu nesse sentido. Eu podia ter escalado a porcaria do lugar. Mas o Guilherme Oz, que é uma anta. Guilherme Oz é um babaca. É um babacão, esqueceu disso. Claro, tem a limitação pra subir, mas... Eu acho que eu podia ter feito isso. Vem aqui, amiguinho. Eu vou te trazer comigo. Cara, isso aqui é um labirinto, velho. Dentro dessa montanha tem muito caminho. É um... Swinub o nome dele, né? Não é só boa. Swinub. É que você aprende a falar errado uma coisa e você continua falando errado direto. Swinub, tá bom. Swy é de suíno, né? É de porco, galera. Ah, vamos dar uma olhada aí na Pokédex. Swinub, Pokémon porquinho, o gelo e solo. Ele esfrega a sua narina contra o solo. Cavando a procura de comida. Alguma vez, ele escava fontes termais. Ah, legal. Onde é que eu vou, cara? Vamos pra lá. Parece que sobe bastante. Ó, tem um carbine ali, né? Aqui eu vou ter que ir com cuidado, cara. Aqui. Um thunderbolt. O thunderbolt é bom. Vamos tentar subir. E ver se é por aqui mesmo, né, cara? Não é o carbine, que é o carbink. Já temos doomsperce? Eu cheguei a capturar o doomsperce, galera. Ou ele fugiu? Eu não lembro. Já temos um doomsperce. Falou. Eu tenho que economizar quickball, que eu tô gastando quase todas. Eu tenho medo de chegar no topo da montanha, ter uns pokémon muito da hora e eu não ter como capturar eles direito, tá ligado? Temos um aircutter. Cara, eu acho que eu vou só subir, velho. Depois eu exploro isso aqui direito, senão a gente nunca vai chegar. Sério. Olha a quantidade de item que os caras distribuíram. Opa! Ah, pera aí. Vamos jogar o polivrate na frente. Você quer lutar? E aí? Meu precioso pequeno Ghoul ama lugares escuros. Tá bom. E o Chino, a garota festiva. O que você tá fazendo no meio de uma caverna? Olha o Ghoul ali. Nós estamos com o polivrate. Isso aqui é um problema, porque o pokémon ele vai tomar só do dynamic punch. Ah, mas foi. Foi lindo. Coitado, Gumi. Iludiu o Gumi. O polivrate é forte, né, cara? Era só isso que você tinha? Sério? Ai, não, Ghoul. Não vai em direção à luz. Caraca, que sinistro. Nós vamos deixar aquele negócio ali. Como eu disse, em live a gente vai explorar isso aqui. E eu vou seguir subindo, cara. A gente precisa chegar nas pontas termais, mano. Que labirinto desgraçado. Chegamos? Na luz? Lendo da caverna. Tá. A gente ainda tá na montanha Oni. Só que eu acho que eu tô chegando, velho. Nossa, olha o tamanho da escada. Sabe quando é que eu subo numa escada dessas, pessoal? Nunca. Nossa, na VD Real. Olha isso. Olha pra baixo. Olha pra baixo, Gumi. Olha isso. Mas eu não subo nem por um... Nem por um milhão de reais, cara. Não subo. É, na moral. Não subo. Não consigo. Eu tremo e caio. É isso que acontece. Tem mais bagulhinho ali. Mais escadas. Vem, quem é que foi o infeliz? Cara, na moral. Bota um sistema mais fácil pra subir, velho. Sei lá, faz alguma coisa, mano. Não me faz subir um negócio desse nessa altura. Nossa. Vamos. Ping. Olha, tem uns slugma. Ali. Tem até um lampant. Vamos tentar pegar esse... Esse slugma aqui. Slugma é legal. Eu devo ir pra macargo. Macargo é fogo e pedra. O problema é que a água destrói o macargo. Mas assim, o macargo explode. Slugma é um pokémon feito de lava, galera. É muito quente. Tá, chegamos no level 70. Slugma é o pokémon lava, tipo fogo. É dito que nos tempos antigos, quando os vulcões eram mais ativos, existiam muito mais slugmas do que existem hoje. metido. Slugma número... Slugma número... E lampant? Vem comigo também. Por favor. Esse aqui já é um pouco mais forte. A gente não tem que detonar ele. Isso é planta, né? Ah, velho. Acho que a gente tem que detonar. Não dá pra jogar quickball, né? É. Tem que detonar primeiro a barreira dele. Ah. Level 86. E6. Eu não posso fugir. Meu Deus. Ah, ele tem onda de calor. Beleza. O jogo chegou a bugar, galera. Cara, eu vou arriscar jogar o Scissor e dar um Air Slash. Tem que matar a paciência. Ele tá no 86, mano. Se os treinadores tiverem esse nível, eu vou ter que trocar de time de novo. Vou tentar, Scissor. Nightshade. Nossa. Não, não. Nossa, o jogo tá todo maluco, pessoal. Ele tá... O jogo tá tão bugado que ele mesmo foi pra outra opção. Eu apertei Air Slash, e ele foi pra baixo. Hum... 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 Vamos tentar o Dragonite. Pior que se eu usar furacão com o Dragonite, eu devo matar esse Pokémon. Bom. Vamos tentar. Vamos dar de calor na nossa cara de novo. Mas assim a gente consegue dar um furacão e não matar esse Pokémon. Beleza. deixa eu ver. A gente precisa dar mais um golpe, né? Vamos dar um Surf. Já que ele tá tipo planta, ele não vai morrer não, né? A gente precisa atirar essa proteção dele. Foi quase. Beleza. Destrói a proteção. Vamos. Beleza. Beleza. Agora vai. Pegue... Ultra Ball. Tá bom. Vai. E cá. E cá. E cá. Peguei um Lampet Ótimo Bom Pegamos um nível mais alto E pegamos Lampet Lampet Pokémon Lâmpada Os espíritos que ele absorve Dão combustível para sua chama Nossa, ele flutua próximo a hospitais Esperando para as pessoas Realizarem a passagem, né? Ou seja, as pessoas morrerem Meu Deus Tem um pouco sinistro, né? Ah? Chegamos numa plaquinha, velho Mas a gente chegou em algum lugar, cara Tem aqui Excalda Excalda é bom, pode queimar o Pokémon E aqui tem uma placa Pra cá, né, velho? O que diz aqui? Chilling Waterhead Você está quase lá Tá bom Bom, pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Muito obrigado a todos por terem visto Esse vídeo até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e... Fui!